Na direita, dominou muito mal o Roboaldo, chegou o Palmeiras com o Wagner na cara do gol! Foi corajoso e salvou o Marília. Ali pela direita, o Claudemir joga a frente tentando o baseiro, deu sorte no lance, perdeu o pênalti, o óbito vai chegar, o Daniel se posiciona em cima da risca, toma cartão amarelo e o óbito não se define, mas insiste o Marília. Olha como resta essa bola, para o Juca, jogou para a área, para o Bagílio, caiu, pediu o pênalti, olha para o bandeirinha, olha para o árbitro e a torcida fica na bronca. Agora tomou mais distância o Andrei, está por ali também o Bechara, vamos ver se dessa vez parte com força ou se parte com jeito, vai Bechara, perda à direita, com jeito, Sérgio vai bem para a defesa. E é o próprio Bechara que vai para a cobrança do escanteio, é a sequência do lance, 35 e 40, olha só o gol do Marques! Exatos 35 e 30, já é Luiz, é o nome da fera, cumprimentou, mandou para o fundo do Ludo Sérgio! Marília 1, Palmeiras nada! Escalando pela esquerda ali, o Palmeiras chega Diego Souza, a tentativa era com o Wagner, já cortou a zaga do Marília, já ia chegando, o Basílio na velocidade, a falta apelativa do Glauber já tinha cartão, meu amigo, tchau! Ali o Romildo, empurra para o Juca, sem marcação, dentro da área, jogou para trás, é Luiz acerto, ajeitou ali para o Romildo, chute saiu mascado, chega Bechara, olha que blitz para cima do Palmeiras, Basílio, bateu um, tirou um braço! Para a sorte do Sérgio foi embora! Olha o Palmeiras, Diego Souza, Fred de Milso, pode ser a boa chance, finalzinho no primeiro tempo, Cisque de Milso, limpou, bateu, passou perto! Aí o Wagner, dominou ali pelo meio, trabalha com o Munhoz, três atacantes, vamos ver se a coisa resolve! Que golaço! Gol de Munhoz, que entrou para barbarezar! Faz a festa aqui, pombo sem asas que ele mandou! Munhoz, o nome da fera! Exatamente 1 e 48! Sai jogando errado o Marília, olha o contra-ataque para o Palmeiras, não tem impedimento, chega Wagner, jogou a bola para um lado, foi para o outro, chegou! A zaga para salvar! A linda jogada do Wagner, que pena! Domina o bom Juca, lançamento lá na esquerda, outra vez o Bil, sempre livre, ele joga para a área, Camando Caia, ô Camando Caia, não é à toa, que a tua camisa é de reserva, garoto! Vai terminar em Marília, um empatezinho que foi bom demais para o Palmeiras, mas ainda tem essa chance, ó, faltando 10 segundos, chega Wagner Love, que se escorra para lá, para cá, na cara do gol! 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 Gol para fazer a festa, Magdalene! No último segundo, ele bate no peito, sou eu a fera! Quem diria, com 10 jogadores, uma vitória fantástica na raça do Palmeiras!